E você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, hoje não é quinta, hoje é quarta! Acabei de ver a Ed, que vai trazer a receita hoje pro nosso programa da comunidade aqui. E a Ed está chegando neste momento, corta aqui pra um. A Ed está chegando neste momento, a Ed, seja muito bem-vinda, pode entrar, tá? Vamos fazer Frozen hoje, é? É Frozen hoje. Smooth? Smooth? Tá, é, fala direito, que é o smooth. Você que tá do outro lado, muito obrigada pela audiência, obrigada por estar participando do nosso programa da comunidade, pelo Facebook também, mandando sua mensagem, mandando seu recado, fazendo a sua denúncia. A gente começa o programa já com notícia de polícia. Cadê essa sirene, Ricardo? Ricardo, me liga essa sirene. A Polícia Militar do município de Carauari realizou a operação Saturação, que contou com o apoio da Polícia Civil e também da Guarda Municipal. E a operação foi pra vistoriar carros e motos e evitar a prática de crimes. Quem conta pra gente é Bruno Fonseca. É isso mesmo. A polícia teve que fazer essa operação pra poder aí, né, chegar até os traficantes, as pessoas que cometem o ato de criminalidade. Olha só, a polícia conseguiu aí, ó, com o resultado da operação nas abordagens, foram apreendidas 60 motos, 25 carros, 15 bares foram autuados, 120 pessoas foram aí abordadas. Olha só, pelo tráfico de drogas, a polícia conseguiu aí, ó, chegar na apreensão de 890 gramas de maconha, 28 gramas de óxido, 12 gramas de cocaína, uma balança de precisão foi apreendida e um rádio HT. Armas brancas foram pegas aí com alguns indivíduos, né, foram duas tipo faca peixeira. Olha só essa, hein? Armas de fogo foi apreendida aí, uma espingarda calibre 24 e uma munição intacta. É a polícia trabalhando, eu volto com você no estúdio. 11 horas e 3 minutos, mais um trabalho do interior do estado e mais um trabalho da polícia do município de Carauari, porque tem que fazer isso, tem que fazer esse trabalho pra poder evitar a criminalidade, principalmente dizer que no município do interior quem manda é a polícia e acabou. Você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, 11 horas e 4 minutos, pode participar conosco também, além do Facebook, pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. São 11 horas e 4 minutos, olha o que eu vou trazer pra você agora. Olha essa notícia que eu vou trazer pra você agora. Um adolescente de 15 anos marcou um encontro pela internet com uma menina de 11, uma criança de 11 anos. Eles mantiveram relações sexuais e o caso é considerado como estupro pela lei. Vamos ver direitinho essa história que quem conta pra gente é a Patrícia de Paula. Imagine você que tem uma filha que é um adolescente, uma criança, e de repente você chega no quarto da sua filha e não a encontra. Você olha pela casa inteira e não acha essa criança. Foi o que aconteceu com uma mãe que mora no bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital. Ela amanheceu o domingo procurando pela filha e notou que a criança havia desaparecido. E imediatamente essa mãe acionou os policiais da 13ª CICOM, informando que a menina não estava em casa, já havia procurado em alguns locais bem próximos e não tinha mais encontrado essa garota. De repente a mãe tem acesso a uma outra história, ao que realmente aconteceu com essa criança. Uma menina de apenas 11 anos, que tem acesso a um celular, onde pode conversar com os colegas a qualquer hora. O que acontece é que essa criança começou a ter um contato com um garoto, uma adolescente de 15 anos, que mora no mesmo bairro Cidade de Deus. E conversa vai, conversa vem, papo vai, papo vem, nas mídias sociais, eles resolvem marcar um encontro. E esse encontro foi marcado no sábado à noite, na frente da escola. A garota sai escondida da mãe, vai até o encontro do garoto, desse rapaz. E quando chegam no encontro com esse rapaz, na frente da escola, nesse bate-papo, nessa conversa, o rapaz resolve convidar a garota para ir para a casa dele. Agora imagina o poder de decisão de uma menina de 11 anos. Tudo naquele momento tem aquela adrenalina, tem aquela situação de estou fazendo algo pela primeira vez sozinha, se sentindo independente. Essa menina sai com o rapaz de 15 anos, vai até a casa dele. E quando chega lá nessa casa, ela é mantida, segundo informações da polícia, em cárcere privado. E além do cárcere privado, como se não bastasse isso, eles tiveram relações sexuais durante esta noite. Agora, menina de 11 anos e um garoto de 15 anos, que se encontram, que vão até a casa do rapaz, na casa do adolescente, não tinha ninguém nesta casa, e ele teve aí essas relações sexuais com essa menina. Essa menina, quando é encontrada e quando é perguntado para ela por que de toda essa situação, como foi que aconteceu, a primeira coisa que ela fala é que teve um consentimento dela. Mas como uma criança de 11 anos pode consentir algo? Como um garoto de 15 anos não teria a ideia de que aquilo poderia trazer um grande prejuízo para eles? E por isso, os dois, tanto a menina de 11 anos quanto o rapaz de 15 anos, foram encaminhados aqui, para o Centro Integrado de Atendimento Inicial Adolescente Frator, delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Pela legislação, pelo Código Penal, em contrapartida, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que se ela tem menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável, pelo fato de ela não entender o caráter ilícito desse fato. Por mais que haja o consentimento, inclusive isso já foi até simulado pela STJ, por mais que haja o consentimento, ela não tinha como entender o caráter ilícito desse fato. Depois de todas essas informações da delegada, agora o que tem que entender é o que vai ser feito, né? Porque diante de uma situação como essa, onde estão envolvidas aí duas pessoas, dois meninos, né? A mãe, no desespero total, procurando pela filha. Então, o que vai acontecer agora com este rapaz que cometeu esse ato, que é considerado um estupro de vulnerável, uma menina com 11 anos, e o que vai acontecer já de contrapartida com a criança de 11 anos, porque tem a questão emocional, tem a questão psicológica também. E aí, vamos ver agora o que vai acontecer com os dois. O adolescente está aqui na DEA, já foi feito o auto de apreensão em flagrante. Estamos aguardando a presença da genitora dele na delegacia, para que a gente possa apresentar ao Ministério Público e o promotor de justiça decidir. O alerta mesmo que vai é para os pais, cuidado com seus filhos e cuidado com que os seus filhos mantêm contato. Bruno, Amanda e Isaac, muito obrigada pela audiência no Facebook. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que estão aí do outro lado e uma hora dessas, está todo mundo se questionando. Não, mas ela consentiu. A lei penal, a legislação, lá onde diz, onde descreve o crime, onde tipifica a conduta de estupro de vulnerável, diz que menores de 14 anos, de 15 anos até 14 anos, menores de 15 anos, não sabem consentir. O legislador, quando foi lá e escreveu a lei, ele disse, mesmo que estas pessoas com estas idades aqui, homens ou mulheres, meninos ou meninas, digam, eu quero manter uma relação sexual. O legislador entendeu que essas pessoas não têm capacidade para entender, para entender quais são as repercussões de um ato sexual. E qual é o comportamento nessa situação? O outro que está lá querendo manter relação sexual com uma menina de 11 anos, mesmo que ela diga sim, ou com 11, ou com 12, ou com 13, até 14 anos, mesmo que ela diga sim, eu quero manter uma relação sexual, ele tem que dizer não, não vou manter, porque você não sabe o que você quer. Foi basicamente isso. É isso que o legislador está dizendo. Você não sabe o que você quer. Aí você que está aí do outro lado me pergunta, nós estamos no século 21, a internet está aí para poder levar informação para esses meninos, e tem muito menino que sabe mais do que muito adulto. Só que aí eu digo para você que está aí do outro lado, por mais que tenha menino que saiba e que tenha entendimento sobre o que é uma relação sexual, independente da idade, ele não sabe, essa criança de até 14 anos, que isso o legislador, entender, porque está lá tipificado, que ela não sabe definir e mensurar quais são, qual é a repercussão de uma relação sexual. O que é que eu estou dizendo com isso? Ela não sabe que ela pode pegar AIDS, ela não sabe que ela pode pegar gonorréa, contrair gonorréa, contrair sífilis, que é uma doença que está sendo falada muito pelo Ministério da Saúde, porque nunca houve tantos casos de sífilis quanto esse ano, final do ano de 2018, agora 2019, ela não sabe que ela pode engravidar, ela não sabe tudo isso, não, mas ela sabe sim, porque tem muita gente, sabe o quê? Nós temos gente de 18 anos, 19, 20 anos que engravidou, pessoas que engravidaram, ou mulheres que engravidaram, e disseram, ah, eu não queria, foi só uma vez, achei que não ia dar. Se uma mulher que tem 18 anos, 20 anos, 21 anos, ainda é engravida, sem planejamento, uma criança de 11 vai saber qual é a repercussão de um ato sexual? Vai entender realmente qual é a repercussão de um ato sexual? Lá na redação começou essa discussão com relação a essa idade, todo mundo discutiu, não, mas ela disse que sim, não interessa. Para a lei, ela pode dizer sim, 1.500 vezes, cabe ao outro dizer, não, não quero, não vou manter relação sexual com você, porque você não sabe o que você está dizendo, você não tem noção do que é uma relação sexual. Mas e aí, o menino é menor de idade, ele vai fazer o quê? Ele vai responder pelo ato infracional referente ao crime de estupro, infelizmente, ele é menor de idade, a gente não vê aqui menores cometendo crimes de latrocínio, tentativa de latrocínio, cometendo esses atos análogos aos desses crimes, ato infracional análogo desses crimes, o estupro está previsto no Código Penal? O estupro está previsto no Código Penal? Sim! O estupro está lá no Código Penal prevendo crime? Sim! Então, o menor que comete estupro vai responder ato infracional análogo ao estupro. 11 horas e 12 minutos, o corpo de um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado por moradores da zona leste de Manaus. A repórter Patrícia de Paula é quem traz os detalhes desse crime. Imagina que num local como esse, onde tem muitas valas e tem também muito garapé no local e uma fossa, os moradores passando de um lado para o outro durante três dias, sentindo um forte odor no local. É que dentro do mato e perto dessa fossa estava um corpo de um rapaz que não foi identificado. Agora, o corpo desse rapaz estava no local com as mãos amarradas para trás, estava nesse local com perfurações na cabeça, também tinha no corpo desse rapaz uma corda no pescoço e ainda olhos vendados. O Instituto Médico Legal, claro que apareceu, removeu o corpo. O caso agora será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Até agora não foi identificado, mas estão aguardando para saber o que aconteceu com o rapaz, o que levou várias pessoas, um grupo, uma pessoa, até porque se a gente analisar bem uma pessoa só, não daria para fazer, cometer um ato como esse. Mas o que levou um grupo a fazer isso com o rapaz, além dessa pessoa, desse corpo ser encontrado, ser encontrado com esses requintes de crueldade, porque ele é encontrado com uma perfuração na cabeça, ele é encontrado com a corda no pescoço, ele é encontrado com as mãos amarradas para trás do corpo, ele é encontrado com os olhos vendados. Foram três dias de forte odor pelo local, pela comunidade Nova Esperança, e finalmente esse corpo foi encontrado, foi removido e agora será investigado. É o que acontece na cidade, a insegurança que continua, muito forte aqui na nossa região, muitas pessoas aparecendo e a comunidade desesperada por ter que encontrar e se deparar com situações como essa. Obrigada, Patrícia de Paula, adivinha o que foi? Adivinha? Acerto de contas pelo tráfico de drogas, eu não tenho dúvida, gente. Ele foi torturado antes de ser morto, a polícia ainda não identificou qual foi a causa da morte, ele tem perfuração na cabeça, tem uma corda enrolada no pescoço, pode ter sido por asfixia ou pode ter sido em decorrência da perfuração. Não se sabe ainda, o IML vai fazer a perícia, vai periciar o corpo, vai ser emitido um laudo pericial para identificar a causa da morte e é essa causa da morte que vai dar já as primeiras informações à polícia para que a polícia identifique o modus operandi. Você que está do outro lado e acompanha sempre o programa sabe que a gente sempre traz aqui alguns crimes que acontecem e que a polícia inclusive sabe às vezes quem é a facção criminosa que cometeu o crime, porque o criminoso, o assassino, atenção, o assassino, ele deixa uma assinatura, faz parte do comportamento do homicida. O comportamento do homicida quando é um homicida, quanto mais, eu não estou falando do homicida que matou no calor da paixão, no calor da emoção, na briga ali, por causa de ciúme, não. Esse aí é uma outra característica. Mas esses matadores de tráfico de drogas, de facções criminosas, que acertam as contas com a pessoa que está devendo para o tráfico, eles deixam uma marca. É um comportamento e a polícia, na maioria das vezes, quando vê determinados cadáveres assim, já identifica isso aqui é atuação de determinada facção criminosa, isso aqui é atuação de outra facção criminosa. Isso acontece muito quando o próprio traficante ele comete algum crime de traição dos responsáveis lá pelo tráfico, pela facção. Normalmente são degolados. É o quê? É recado que está sendo mandado para os outros. Patrícia de Paula falou para os outros membros da facção, né? A Patrícia de Paula falou sobre a insegurança e óbvio que a gente está vendo aqui que se o corpo foi jogado é porque não tem segurança. Quando a gente encontra essas mortes aí é isso que acontece. Moradores e comerciantes lá da rua São Geraldo reclamam de quê? da mesma coisa. Falta de segurança devido a onda de roubos e furtos que estão acontecendo aqui, que está acontecendo ali no local. Quem conta para a gente os detalhes dessa história é Wanderlei Modesto o homem do sapato azul. Com imagens de Vinícius Modesto e a reportagem de Wanderlei Modesto nós estamos no bairro de São Geraldo que fica entre a João Batista e a Constantino Nery. E aqui a onda de assalto não está fácil. Segundo informações dos comerciantes os bandidos chegam em motocicleta de dois um fica na moto e o outro desce é o garupa armado com revólver e intimida todo mundo. Em plena luz do dia acontecem esses assaltos. As pessoas que vão falar pediram para não serem identificadas. Essa situação aqui o que é? É traficante? É bandido? Eles vêm em plena luz do dia? Como é que é essa situação? Eu não sei assim realmente o que é mas é constantemente. aqui é rota também de fuga porque tem uns bancos aí em cima e geralmente a gente só vê o grito pega ladrão e quando foi já foi os caras estão fortemente armados ninguém pode fazer nada e é isso que acontece. Segundo informações dos comerciantes aqui é rota de fuga o pessoal chega aqui e vem de moto praticar assalto por aqui. Realmente é verdade é muito ladrão é de manhã é de tarde de noite direto ladrão a gente nem dorme mais entendeu? Com tanto ladrão andando no meio da rua aqui. perigoso demais assaltando o pessoal da Unimed foi porque aqui ele fica entra de arma e contra o tiro nele então eles roubam da contra o tiro nele e sobe pra cá rouba nada de arma entra aqui e sai da contra o tiro nele aí que fica uma rota de fuga pra eles e perigoso pra gente A polícia vem frequentemente mas não é diariamente entendeu? Olha gente aqui olha é os fundos da Unimed essa porta aqui foi fechada porque ano passado os bandidos entraram por aqui e renderam todo mundo assaltaram todo mundo inclusive está aqui a extensão da Unimed aonde o pessoal veio aqui e rendeu todos os funcionários isso aí foi no ano passado os funcionários agora colocaram essa grade aqui tem um segurança aqui atrás que é pra proteger quem entra e quem sai aqui da Unimed toda noite aí sempre que a gente marca tem alguma coisa acontecendo estamos falando aqui a respeito da onda de assalto aqui no São Geraldo que não é fácil aqui os pessoal vem de moto vem é uma situação difícil é muito difícil tem que haver mais segurança aí o lugar que a gente vai tem que um dedo tem que estar com um olho no peixe e outro no gato né é muito perigoso a gente pede mais mais segurança aí pra nossa nossa população tá certo bom gente você pode ver aí que as pessoas não quiseram se identificar tem medo de represália se coloque no lugar de uma pessoa dessa pessoas que foram assaltadas pessoas que foram vítimas e essas pessoas temem que os bandidos se identifiquem e voltem a fazer a bandidagem voltem a praticar crimes e aí poder até ceifar a vida de uma dessas pessoas as imagens são de Vinicius Modesto é a portada de Vanderlei Modesto homem do sapato azul pedindo segurança aqui pra rua através de São Geraldo no bairro de São Geraldo para o programa para o programa agora nas regiões da cidade nas regiões da cidade já terem que viver trancados com gradil na frente sem poder atender as pessoas com aquela pessoalidade que se atendia antes com aquela vem cá fulano vamos tomar aqui um café vem cá e tal não existe mais isso porque ninguém mais sabe quem é que tá chegando pra comprar e quem tá chegando pra roubar em nota a polícia civil do Amazonas reforçou que é importante que a população realize denúncias nos distritos integrados de polícia nos jipes com base nesses registros é que é definida a marcha criminal e as ações de policiamento são reforçadas as denúncias também podem ser feitas pelo telefone 98842 1784 o número é a linha direta do 22º SICOM que é a Companhia Interativa Comunitária companhia esta que desenvolve as ações de patrulhamento ali pelo São Geraldo a população também pode acionar a polícia militar pelo 190 Bora pra ligação do telespectador 11 horas e 21 minutos a gente vai lá pro Cacau Pereira Alô telespectador qual é a denúncia aí do Cacau Pereira um bom dia pra você Bom dia É a esquerda do ramal lá no Cacau na entrada da cidade de Necistária é porque com a chuva aqui tá tudo alagado a gente não consegue sair tem muito buraco o prefeito não olha por aqui e o ônibus não consegue registrar os alunos é muito difícil nem não dava passar mais de jeito nenhum e aí a gente queria que que fosse fazer que ao menos uma reportagem pra denunciar que tá muito muito complicado aqui tá no barro tá no barro tá no barro não tá no alagado mesmo porque como tá comendo tá um rio não dá pra atravessar andando faz muito tempo qual é o nome tem um nome o teu ramal qual é o ramal o ramal da cidade universitária é esse que é o nome do ramal ou tem outro nome ramal lago do cacau do lago do cacau é ramal é ramal lago do cacau diretor o ramal da cidade universitária do outro lado do ramal da traneia entrada pro novo cacau obrigada pela participação diretor pega a ligação da telespectadora e conversa com ela porque hoje a gente recebeu muitas denúncias de ramais durante essa semana denúncias inclusive de catraeiros de gente que tá contando aqui na 2 aqui Gisele que tá contando com o transporte escolar e tá com essa dificuldade também de passar por esses ramais e tudo isso no interior do estado tá começando o ano letivo agora então fala com ela e tenta conversar com o distrito do cacau pireira pra poder entender direitinho o que que tá acontecendo nesse ramal o que que tá pra fazer pra resolver o problema dessas pessoas a gente precisa tratar todo mundo com dignidade e a gente tá vendo o interior abandonado o interior do estado está abandonado 11 horas e 23 minutos você que tá ligado com a gente tem dica do Emerson Santos no Minuto Oferta isso mesmo Márcia muito bom dia bom dia pra você telespectador do programa da comunidade eu estou no centro de Manaus eu estou aqui ó em frente a feira Manaus Moderna aqui na Barão de São Domingos esquina com a Joaquim Nabuco Centrão da Economia né então bem pertinho de você pra você comprar e economizar Casa das Correias aqui no centro de Manaus telefone 2121 1590 com muitas ofertas pra você olha só motor a gasolina compartilha manual 10 de 55 de 55 e 99 temos também aí outras promoções gerador de o gerador a gasolina também 9 de 55 e 54 temos aí a bomba também de 5 de 55 e 98 e tem muito mais aqui na loja deixa eu entrar aqui na loja aqui bom atendimento de Manaus todo mundo comprando aproveitando e economizando tudo que você quer você encontra na Casa das Correias jogo de ferramentas aqui ó presta atenção viu jogo de ferramentas aí 110 peças era de 601 reais não é isso por 399 e 90 isso mesmo que você tá ouvindo de 600 por 399 e 90 dá pra levar dá pra comprar ventilador também de 40 centímetros aqui malo de 134 e 1 centavo temos também aqui o outro de 30 centímetros de 84 e 80 e tem muito mais pra você comprar e economizar hoje é o dia de compras viu nessa loja que é a loja do coração Casa das Correias no centro de Manaus na Barão de São Domingos esquina com a Joaquim Nabuco tudo que você quer pra sua casa aqui tem tem promoções tem ofertas tem novidade parcelas em até 12 vezes no cartão o melhor atendimento de Manaus e aí bora comprar bora economizar tô te esperando aqui pra você fazer todas as suas compras atenção muita atenção você da cidade de Manaus e você também de todo o interior do Amazonas seja muito bem-vindo vim a comprar e economizar Márcia daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções Casa das Correias 11 horas e 25 minutos fica ligado porque o Emerson Santos daqui a pouco traz outra dica pra você de oferta viu a ligação diretor do Careiro Castanho é isso? 11 horas e 25 minutos tem mais uma ligação do nosso interior do estado vamos lá pro Careiro Castanho tem telespectador na linha do programa alô alô tô ouvindo o senhor bem viu o que que tá acontecendo aí no Careiro então Márcia é aqui na BR-319 que tá acontecendo uma coisa que é meio que revoltante pra nós somos pais é e pra é na escola aqui do 22 vamos 22 da BR-319 é que a mãe da pessoa adoeceu e ela pra não perder o salário não colocou o professor capacitado pra dar aula em lugar dela então mandou a filha dela que eu acho que não tem nenhum ensino médio e outra situação é o posto de saúde que a responsável do posto de saúde ela faz ela recebe o cliente faz o diagnóstico no caso o paciente né e dá o resultado na hora tipo quando a pessoa faz um preventivo as meninas todas estão reclamando por aqui ela faz a coleta do material e no mesmo horário ela dá o resultado coisa que não acontece não é pra ser assim né não porque tem que ser submetido a um exame no laboratório tem que ter reagente tem todo todo um procedimento dentro do laboratório pra poder trazer o resultado de um exame não dá pra fazer agora a coleta do preventivo e na mesma hora dar o resultado o que ela pode dizer a médica é uma médica que tá fazendo esse atendimento ou é uma técnica de saúde é uma técnica dizem que é técnica porque são tudo fechada do prefeito teve fechada com o prefeito aqui já vai vai ocupar um cargo tem agente de saúde que não é capacitado pra estar técnico de enfermagem que não é pra estar no posto tá professor que é pra pra que tá dando aula não é capacitado e tá exercendo o cargo então tá uma bagunça aqui tá uma bagunça é a segunda denúncia que a gente recebe da BR319 nós recebemos ontem uma outra denúncia de um ramal lá da BR319 também sobre transporte escolar fala com a nossa produção muito obrigada pela ligação você que tá acompanhando a gente no interior do estado principalmente no careiro vamos pro Mostras Oliveiras tem mais uma ligação só que dessa vez aqui na capital alô Oi Oi, tudo bem? Tudo bem É a Márcia que tá falando como é que estão as coisas por aí? É a... é daqui da UBS da policlínica aqui do Monte das Oliveiras porque praticamente não tá tendo mais nada não tem clínico não tem ginecologista e hoje eu fui lá pra... porque minha filha tem um exame pra ser em breve a moça me falou que não tem nem previsão se ainda vai ter pediatra isso é um absurdo porque a pessoa se destaca daqui lá passando até a mina né tem medo de transporte aí muitas vezes a pessoa não tem nem o transporte pra ir a gente fica a minha amiga praticamente nessa policlínica aí não tem mais nada é um absurdo isso absurdo é uma UBS é uma unidade básica de saúde não é isso? isso é fala com a nossa produção como é seu nome? é Maria Aparecida dona Maria Aparecida fale com a nossa produção que a gente vai reclamar para a prefeitura porque a UBS é responsabilidade é competência da prefeitura de Manaus produção pega a ligação da Maria Aparecida lá do Monte das Oliveiras é a unidade básica de saúde e é justamente essa unidade que tem a responsabilidade de fazer o tratamento de baixa complexidade que são esses atendimentos de rotina para verificar para verificar o estado geral de saúde dos idosos né saber se está com a pressão boa diabetes e tudo isso e se não tem médico lá tem algum problema e tem que falar tem que falar com a Secretaria Municipal de Saúde com a Ciência na noite de ontem foi um terror para os trabalhadores de transporte coletivo mais uma vez cinco ônibus foram assaltados por um grupo de bandidos armados quem conta para a gente os detalhes é Valdir Adriano mais um pai de família revoltado este homem de 41 anos que tem medo de mostrar o rosto era o motorista deste coletivo da linha 458 o ônibus foi assaltado na noite desta terça-feira ele entrou na Suzana fez parada ele estava com uma fazendo uma namorada né a garota que estava lá fez a parada pensei que eram os dois que iam entrar quando ele entrou já puxou o 38 anunciando o assalto mandando o pessoal passar os pertences e tal botar dentro da sacola aí foi pintando o terror até lá no ímpar após descer do coletivo na rotatória do coroado um comparsa do criminoso já o esperava para dar fuga vários celulares dos passageiros e a renda do coletivo foram levados pelo bandido mas esse não foi o único assalto a coletivos registrado nesta noite em Manaus aqui nesta estação de ônibus cinco articulados foram assaltados por um grupo de criminosos que fugiram a pé em seguida o roubo foi no conjunto galileia na zona norte de Manaus depois do crime os ônibus foram recolhidos à garagem e a estação ficou assim completamente vazia moradores que não quiseram gravar a entrevista relataram que há constantes assaltos no local mesmo à luz do dia os dois casos foram registrados no sexto distrito integrado de polícia na cidade nova sabe o que eu estou ficando com mais medo ainda dessa situação dessa criminalidade aqui no nosso estado do Amazonas é que os bandidos não estão mais se intimidando com a luz do dia você está vendo que a gente trouxe ainda há pouco uma reportagem do Vanderlei Modesto trazendo a atuação de criminosos lá naquela clínica lá da Unimed lá no São Geraldo essa atuação de criminosos São Geraldo que também fizeram assaltaram o local em plena luz do dia e agora a gente está vendo mais uma denúncia com o Valdir Adriano trazendo pra gente que eles estão assaltando em plena luz do dia sabe o que significa isso? os bandidos não estão intimidados eles não estão com medo eles não estão o índice de criminalidade está tão perigoso na nossa cidade está tão alto na nossa cidade que eles não estão mais com medo eles não tem mais receio de serem pegos e é justamente essa sensação de impunidade que faz com que o criminoso cada vez atue com mais frequência é a sensação de impunidade porque se o criminoso tivesse certeza que ele seria preso dali a alguns minutos ele não cometeria o crime ele sempre acha que vai se safar e a culpa é da polícia? óbvio que não a culpa é da polícia militar da polícia civil? óbvio que não a culpa é falta de políticas públicas sociais essa decadência que o nosso estado está vivendo e enfrentando tanto na educação quanto na segurança porque eles não tem equipamentos suficientes pra atuar contra a criminalidade não tem carro não tem armamento não tem mão de obra não tem pessoal pra atuar nas delegacias pra que os processos sejam muito mais rápidos os inquéritos sejam muito mais rápidos e se consiga aprender os autores e olha que as nossas delegacias os nossos delegados já fazem milagre a gente vem acompanhando a gente vem acompanhando as apresentações pra você que tem do outro lado apresentações de crimes que aconteceram por mês por 15 dias com 2 meses 3 meses é um tempo curto pra eles desvendarem um crime e apresentarem pra imprensa imagina se eles tivessem mão de obra investigador suficiente escrivão suficiente dentro das delegacias tem que tomar providências imediatas urgentes tem que cortar gastos e investir no local certo pra voltar a sensação de segurança pra comunidade pra população vamos pra Parintins olha só o que eu tô falando pra você tá vendo acabei de falar sobre a situação da polícia que a polícia não tem instrumento não tem armamento bom não tem colete a prova de balas válido dentro da validade bom lá em Parintins por exemplo a polícia militar tá sem gasolina pra trabalhar sem gasolina pra trabalhar essas e outras notícias com o Tadeu de Souza direto de Parintins Alô Márcio alô amigos do Agora estamos chegando com as informações aqui da ilha Tupinabarana muita chuva na região Márcia é um dos invernos mais rigorosos aqui na ilha Tupinabarana aqui na região na Calha do Baixo Amazonas nós estamos chegando com as informações aqui da ilha e o nosso primeiro destaque é o seguinte falta gasolina Márcia pra polícia poder fazer a ronda pra polícia poder agir a polícia militar teve que parar ontem as suas as viaturas no pátio porque não tinha gasolina pras guarnições fazerem a ronda aqui nas ruas nos bairros de Parintins na tela do Agora a polícia militar em Parintins está tendo dificuldade para realizar o trabalho de segurança e patrulhamento da cidade por conta da falta de gasolina para abastecer as viaturas a situação vem se agravando a cada mês ontem por exemplo muitas viaturas estavam paradas no pátio do quartel porque não havia gasolina para os militares fazerem a ronda no ano passado o estado do Amazonas pagou sem licitação 5 milhões de reais para uma empresa americana fazer uma consultoria sobre segurança pública o resultado foi um relatório revelando o que todos do Amazonas sabem que o problema do tráfico de drogas está na fronteira do Amazonas com países produtores de cocaína olha isso é uma situação queria aqui fazer um apelo ao governador Wilson Lima nesse sentido porque como está Parintins é uma cidade com mais de 100 mil habitantes nós estamos tendo problema com a segurança as pessoas estão sendo assaltadas as pessoas estão sendo estão tendo as suas casas arrombadas e aí me parece que não dá para aceitar que a polícia não tenha gasolina para poder fazer a sua ronda é um negócio que a gente precisa eu sei que houve um gasto desnecessário com uma empresa americana no ano passado pagaram 5 milhões sem licitação o governo que passou pagou 5 milhões sem licitação para uma empresa americana para revelar o que todos nós sabemos que o nosso problema é a fronteira com os países que produzem cocaína mas eu acho que agora é uma outra situação e o povo de Parintins está cobrando está reclamando ontem por exemplo um cidadão teve que dar o carro dele para ajudar a polícia a fazer uma diligência porque não tinha gasolina quer dizer é um negócio que não dá para aceitar vamos continuar com os destaques aqui de Parintins Márcia Serra de Parintins é a mais alta elevação que tem aqui na Calha do Baixo Amazônia são 152 metros de altura e de lá está havendo um deslizamento de pedra só que não é não é pedrinha que vem não são pedras imensas enormes que estão no alto da serra e que agora começaram a cair a defesa civil esteve lá ontem à tarde para acompanhar olha essa pedra atingiu aí a igreja essa pedra já está já bandou vamos dizer assim é uma expressão bem popular mas são imensas e os moradores estão apreensivos na tela do agora uma equipe da defesa civil municipal esteve ontem na comunidade de São Paulo zona rural de Parintins distante cerca de 40 minutos de lancha da sede do município para verificar em loco as residências que foram atingidas por um deslizamento de pedras da serra de Parintins a residência da senhora Ronice da Silva Barbosa foi atingida pelo deslizamento ela sofreu ferimentos foi internada recebeu auto e já está em casa as pedras estavam passando pela minha frente pela minha costa era muito grande essa pedra quando ela rolou deu no um barranco perto de mim passo para cá e para cá ela se desfez dividiu e a metade foi para o bando d'água eu quis correr para dentro d'água mas não consegui não aí eu fiquei assim que me bateu aí não me lembro mais e eu quero fechar a informação de Parintins trazendo aqui já começou a montagem já começou a montagem da passarela do samba na avenida paraíba ali bem em frente ao bombódromo homens da secretaria de obras do município já estão montando toda a estrutura para o Carnailha 2019 volto com você no estúdio Márcia 11 horas e 37 minutos vamos embora sair lá de Parintins onde a gente recebeu a notícia das pedras que estão desmoronando caindo rolando aí nas casas das pessoas e também a notícia lá da polícia militar de Parintins inclusive Tadeu de Souza fez um apelo ao governador e eu reitero esse apelo 11h38 vamos embora para Urucará olha só essa história o Mike Dione nome bonito viu foi preso por comandar o tráfico de drogas no bairro Cafezal lá no município de Urucará mas não é só isso na família dele cinco pessoas foram presas e dois menores apreendidos em dezembro família metralha família própria e você que está em casa acha que tem problema na sua família você não tem problema quem tem problema é o Mike Dione Valdir Adriano conta a história é isso mesmo uma ação conjunta de policiais civis da 45ª e também da 44ª Delegacia Interativa de Polícia resultou na prisão de um homem identificado como Mike Dione da Silva Pontes de 35 anos ele é suspeito segundo informações da polícia de comandar o tráfico de drogas no município de Urucará que fica a 261 km em linha reta aqui da capital segundo informações relatadas pelos policiais civis que estavam investigando desde dezembro do ano passado pelo menos quatro integrantes da mesma família de Mike Dione também foram presos no último dia 30 de dezembro de 2018 todos por envolvimento com o tráfico de drogas na ocasião os familiares e também integrantes dessa quadrilha foram presos com armas e drogas o caso está sendo levado até a 45ª DIP que fica no município de Urucará e lá também está sendo custodiado o Mike Dione que segundo informações da polícia já responde por diversos processos por tráfico de drogas e também associação ao tráfico agora o homem vai ficar à disposição da justiça e é esperar que ele continue atrás das grades eu volto com você ao estúdio traz a foto da família metralha inclusive tem uma artista no meio da família tem uma artista uma atriz de Hollywood Hollywood esse é o Mike Dione que tem o nome bonito mas está preso né é é é que riu aqui está preso olha só o tanto de droga que foi apreendido com balanço de precisão a tesoura para poder cortar o papel ali olha lá artista ali atrás parece aquela menina do chamado gente aquela lá de cabelo de cabelo comprido olha ali olhei rápido pensei que ela estivesse de frente na alta de costas mas parece todinha é todinha porque era só isso a menina era corpo e cabelo família toda envolvida na marginalidade a família toda envolvida na criminalidade que família é essa que ninguém se salva todo mundo algemado aliás as duas mulheres não estão algemadas porque acabou a algema dos três e não tem mais algema para as duas mulheres que que é isso que tristeza é por isso que eu vi recentemente no instagram que tem instagram que é muito bom e tem instagram que não presta que a gente sabe que só tem besteira mas tem instagram que diz assim se você não está mais na vibração da sua família coadunando com o pensamento da sua família sai de perto corre dela porque infelizmente tem sangue tem o mesmo tem o DNA ali parecido tem o fator DNA ali que identifica a sua família mas se não está se comportando bem não adianta viver com eles 11 horas e 41 minutos Emerson Santos traz mais uma dica no Minuto Atenção continuo na loja do coração na loja do amor Casa das Correias no centro de Manaus preço bom é no centrão economia bem pertinho de você aqui as suas compras podem ser parceladas em até 12 vezes melhor atendimento de Manaus tudo aquilo que você precisa você quer e você encontra aqui agora vamos de ofertas e promoções aqui na rua Barão de São Domingos no centro de Manaus em frente a Manaus Moderna ao lado aqui da Joaquim Nabuco você encontra essa mega loja com muitas promoções ofertas novidades para você aqui você encontra o mais variado itens para obra manutenção de embarcações e muito mais o nosso telefone é o 2121 1590 e também temos o nosso Instagram e o nosso Facebook horário de atendimento é de segunda a sexta de sete da manhã até as cinco da tarde e sábado de sete da manhã até uma da tarde vem pra cá vem pra cá meu amigo vem economizar e Vitor chega mais Vitor porque tem ofertas e promoções sabe onde telespectador vem aqui nós temos aqui os coletes que está na promoção hein Vitor 2690 colete a sua navegação transportar os passageiros para o interior do estado 2690 com detalhe homologado pela marinha então pronto e vem mais vem mais vem mais que tem mais ofertas mais promoções para você nós temos a cadeira plásticas aqui a partir de 3290 nós temos também aqui cadeira de alumínio de 109 e 90 a mesa de alumínio também de 149 e 90 e o lavador a lavadora ali 329 90 barato demais então vem comprar vem economizar Vitor faça um convite para os nossos telespectadores vem aqui no centrão venha para a casa das correias a nova opção de compras no centro da cidade é isso aí deixa eu encerrado aqui que está todo mundo aqui todo mundo comprando aproveitando e economizando os vendedores estão aqui olha só todo mundo não é isso Ashlyn está aqui também então vem para cá só falta você aqui volto contigo Márcia 11 horas e 43 minutos é hoje era para ser ontem mas não foi mas hoje é Manaus Selvagem e hoje o Rodrigo Hidalgo vai conversar com a gente sobre a Irapuca um tracajazinho uma tartaruguinha inclusive eu tenho um no meu corpo que é a minha cabecinha de tracajar que é o meu dedão que parece a cabecinha de tracajar eu quero saber se você gosta dessa reportagem o Ivan que está aqui conversando com a Gelemon vai solta a reportagem roda saio de Manaus e embarco em uma aventura pelo Rio Negro mas o que eu não esperava é que uma tempestade seria minha companheira de viagem desde muito pequeno ouço histórias sobre os perigos da navegação e os famosos banzeiros felizmente navegamos até Barcelos em um dos barcos mais seguros da Amazônia é cara quer viajar bem viaja com esses caras aqui eles são bons no que fazem e excelentes na navegação pelo Rio Negro estou em Barcelos a cidade da pesca esportiva e famosa pelos seus peixes ornamentais como a Caradisco Bodós e também o famoso Cardinal e um outro bichinho muito interessante que a gente encontra na região do Médio Rio Negro é a Irapuca estamos diante da menor representante do gênero Podocnemis Podocnemis eritrocéfala esse é um macho um indivíduo já adulto lutou para sobreviver tanto que você percebe que ele já não tem a ponta da pata esquerda dianteira esquerda diferente do outro lado aqui que a pata normal é com garras e desse lado aqui já não tem possivelmente por um ataque de piranha ou algum outro animal que veio e arrancou esse pedaço como diferenciado do tracajá e da tartaruga da Amazônia quando são filhotes tem essa cabeça bem vermelha e os machos também mantém a cabeça vermelha diferente das fêmeas as fêmeas vão perdendo um pouco mais a cor além disso eles têm essa borda avermelhada aqui na beirinha do casco a borda do casco é toda vermelha e uma carapaça bem diferente uma tartaruguinha de água doce de cabecinha vermelha essa simpática e bela tartaruguinha de água doce é um dos bichinhos mais conhecidos de Barcelos também a gente consegue diferenciar além da cor da cabeça pelo tamanho da cauda e a abertura que ela tem aqui no final do plastrão exatamente para ela fazer esse movimento na hora da cópula a carapaça é grande e o plastrão que é essa parte do peito do bicho de casco é menor nessa tartaruga bem menor um animal muito interessante que culturalmente faz parte da culinária local algumas pessoas comem esses animais pegam bastante e comem eu particularmente não gosto de comer quelônios não recomendo também acho que são animais super frágeis sensíveis que precisam de nossa ajuda mas a gente precisa também compreender o que é do outro compreender a diferença que nós temos aqui nesse ambiente tão diverso que é a Amazônia seja em espécies de animais como também em hábitos costumes que nossos povos aqui tem 12 horas e 47 minutos está aqui comigo Rodrigo Hidalgo eu mostrei meu dedo para o Rodrigo meu dedo parece uma cabeça de tartaruga e descobri não vou mostrar e eu descobri que a Ed parece mais com o dedo dela pessoal de casa bom dia tudo bem era porque estávamos ontem mas deu um probleminha no VT entramos hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse animalzinho fantástico que é a Irapuca uma tartaruga menor representante do gênero podoacnemis um bicho que fica mais ou menos desse tamanho e a gente tem a expansa que é um bicho quase do tamanho desse SBT que nós temos aqui gigante de 150 anos que dura não sei quantos anos caramba bicho gigantesco e época de nidificação e os filhotinhos estão saindo nesse momento como é o nome? nidificação nidificação fazendo ninhos eles enterram os ovos as tartarugas os tracajás e também a Irapuca e eu falei no vídeo no VT você me perguntou também sobre as pessoas que comem esses animais eu não gosto desse tipo de prática eu não recomendo mas nós temos que entender a realidade do outro e na Amazônia temos uma diversidade enorme de animais plantas fungos e também de comportamento de pessoas algumas pessoas comem tartarugas mas outras pessoas defendem essas tartarugas eu não como tartarugas tanto é que tem o projeto pé de pincha que já está trabalhando com esses animais há anos e nesse momento eles estão viajando num barco tirando esses animais protegendo separando para eles poderem voltar no ambiente porque se a gente tem a tartaruga que fica ali na praia e ela sai e eclode desse ninho geralmente 1% Márcia sobrevive se ela sai naturalmente e vai para o rio agora se as pessoas pegam esses animais prendem por um momento um mês dois, três meses e depois soltam esses animais elas não conseguem mais tem uma chance elas tem uma chance muito maior de sobreviver o ser humano interferindo de uma maneira positiva ele consegue garantir uma melhor permanência porque eles são muito pequenininhos e eles ficam submetidos aos predadores eu preciso filmar isso ainda quero muito gravar isso mas são mucuras já curarus que é um lagarto bem grande mucura não vale nada tem mucura gente mucura bicho vale mais porque é mucura gente tem mucura que é gente que não vale nada enquanto as tartarugas estão saindo as filhotinhos pequenininhos tem mucura esperando tem urubu esperando tem até pirarara na água esperando essa tartaruguinha entrar na água e devora caranguejo siri um monte de coisa que come tartaruga todo mundo come tartaruga inclusive o ser humano então por favor larga essa prática esquece isso tem mais opções para comer vai comer um tambaqui já que você quer comer como um tambaqui como um pirarucu ou então dieta vegana também como que aí vai fazer aquele mexão tá aqui do lado inclusive é com ela que eu vou lá agora porque Ed está aqui obrigada Rodrigo só um agradecimento posso agradecer ao pessoal do comandante natal que nos proporcionou fazer essa viagem e é isso aí muito obrigado obrigada Rodrigo comandante natal comandante sempre é bom né agora Ed é que gosta né quando mandam dizer não come bicho não come só a comida Ed é que gosta viu eu gosto muito mesmo eu fico feliz por ele ter falado isso bom dia você aí de casa pode fazer trouxe mais uma receitinha que é super simples mas ela é bem nutritiva e aí você pode estar substituindo aí por um né um suco que é o smoothie e nós vamos fazer agora é massa agora vamos lá então fazer esse smoothie vamos aqui precisar de água e eu trouxe aqui 500 ml de água tá eu vou colocar aqui nesse liquidificador é super fácil gente e aí eu vou colocar agora os demais ingredientes que eu tenho aqui mas em casa você pode estar utilizando outros ingredientes tá pode estar colocando também é abacaxi congelado pode estar fazendo com manga tá as frutas elas devem estar congeladas porque aí fica um smoothie bem geladinho e é bem saboroso vamos colocar aqui o morango todos os smoothies sempre são smoothies isso sempre são sempre a banana sempre a banana em todos eles independente do sabor se for de abacaxi se for de morango se você quiser colocar outra fruta sempre tem que botar abaixo de banana sempre tem que pôr a banana pra poder dar essa consistência cremosa que é parecida assim com o milkshake eu trouxe também pra vocês aqui a chia eu quero fazer com que ela fique bem mais nutritiva ainda cara que legal tu coloca chia a gente pode colocar chia também pode colocar chia pode colocar veia tá então se você não tem chia em casa mas cheia veia pode colocar aquela liga né aquele cremosinho aquela cremosidade e aí eu trouxe como eu não uso leite de origem animal vou estar utilizando aqui leite de soja tá esse leite é a marca SupraSoy que eu já falei aqui pra vocês que é a mesma que faz o nosso sorbet lá né isso mesmo massa e aí agora eu vou estar batendo aqui pra gente então fazer vamos lá tem que bater bem né tem que bater bem coloca mais forte vai que hoje gentileza vai comer tu vai comer gentileza lembrando você que tem do outro lado que essa receita está no nosso instagram e no nosso facebook porque aqui o meu inglês é com sotaque britânico facebook instagram é é porque é muito reduzido né meu inglês é muito limitado então ele se reduz a sua instagram e facebook vamos lá vamos lá vamos lá então então gente olha já batemos aqui se você quiser bater bem batidinho massa pode tá mas aí em casa que você tem mais tempo olha fica super cremoso olha aí a câmera segura aqui super cremoso olha gente é uma bebida super nutritiva e super deliciosa também aí eu já trouxe mas aqui a gente passa energia Ivan o Ivan tá reclamando que eu tô te tocando para de tocar nas pessoas esse Ivan então gente olha já tá aqui essa bebida você pode estar fazendo com outros sabores como eu ouvia falado pra vocês podem fazer de maracujá né colocar aqui a banana esses que tu trouxe são o que? eu trouxe aqui de couve trouxe de abacaxi com banana e de morango o de abacaxi com banana é esse é o meu predileto quando eu vou lá na Ent o que vem depois o diretor daqui da Ed Sabor Natural lugar de alimentação ah a telespecta a gente já vai fazer o sorteio você que tá aí do outro lado e que ligou pra capo 33073950 pra ganhar dois vale-almoço lá no Ed Sabor Natural que fica lá na Avenida Mário Ipiranga Adrianópolis onde você além de comer comida vegana sem nada de origem animal com gosto de comida normal você também pode fazer compras a ligação meu lado do Tarumã quem vai fazer vai dizer o alô é a Ed alô alô é de sabor natural lugar de alimentação saudável ganhou quem tá falando tá ótimo quem tá falando a Oceane a Oceane quem tá em casa contigo Oceane é eu e meu filho Arthur ele tem 5 anos tem quantos anos? ele tem 5 anos 5 anos 5 anos e ele faz a festa ele adora o programa pelo que eu tô vendo né? faz vai lá todo santo dia assim Arthur você tem o nome mais lindo desse mundo viu Arthur olha Arthur ele tá pedindo um beijo um beijo um beijo um peixinho um peixinho um peixinho vai que eu explode se prepara Tony Tony se prepara aí que vai fazer um beijo um peixinho o abraço explode é pra balançar Tony presta atenção e meia aqui Tony vamos lá beleza Arthur esse beijo é pra você tirei print tirou print? tá ótimo um beijo pra vocês muito obrigada pela audiência falar com a nossa produção tá bom? Ed muito obrigada Ed até a próxima valeu gente foi muito rápido hoje pessoal pra comer também aqui tá deixa pra mim que depois eu vou terminar de tomar esse smoothie de abacaxi gente olha só esse vídeo que eu vou trazer pra você que tá aí do outro lado se não fosse sério seríssimo a situação seria cômico o morador gravou o vídeo então o morado olha isso tem um morador tem um morador que não consegue trabalhar a gente vai descendo aqui a gente vai 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 tem uns vizinhos ali que não acordam enxugar seus pátios a cama tava bem aqui já tem isso aqui não tem que sair pra trabalhar se não não vai mas por causa da chuva né como é que é ter morado básico não tem ensaneamento básico e alagar tudo a casa da moradora que ela já fez um parapeito ali pra poder um aumento ali aumentou um pouco ali a calçada pra poder evitar que a água entrasse em casa e a gente a gente podia rir né mas não vamos rir não porque isso é muito sério vamos ver a reportagem essas são as condições da nossa rua rua venezuela no bairro colônia terra nova 3 coi imagens de vinicius modesto reportagem de vanderlei modesto nós estamos aqui na rua venezuela que mais parece a serra amazônica olha só é mato de um lado mato do outro entulho jogado próximo da rua dona maria do rosário você não mora aqui na rua venezuela há quanto tempo? há nove anos nove anos e a situação aqui dona maria do rosário? pois é situação aqui que não limpo nada nossa rua pra ir pra baixo feio feio tudo na nossa rua é baixo horrível situação difícil aqui situação difícil eu queria saber de vocês o seguinte como é que é andar aqui nessa rua venezuela? é horrível só buraco não tem estrutura nenhuma e o legal é que a gente paga IPTU certinho né? mas não tem nada pra gente não tem retorno os buracos estão demais inclusive meu carro está todo quebrado aí a suspensão por causa dos buracos olha só gente a gente pode observar aqui que a situação aqui a rua venezuela o nome é bonito mas a rua venezuela está imprestável olha aí a rua venezuela conforme a gente vai entrando vai ficando mais feia gente a falta de segurança também aqui é constante assaltos aqui direto porque a iluminação pública aqui um poste falta outro não tem porque não tem segurança normalmente passa assim as viaturas da polícia eu acho que é bem complicado porque eu estudo e eu chego eu vou de ônibus e volto de ônibus e tipo assim lá em cima é super escuro aqui também é muito perigoso precisando de segurança de policiamento não é nada fácil aqui no bairro tem esse garapé aí atrás também que serve de esconderijo para bandido porque muitas vezes aí a polícia corre atrás do pessoal que entra nesse buraco nesse esgoto aí é muito perigoso a gente vive aqui a mercê passa assim alguma vez mas passa na outra rua a polícia ela não fica entrando de rua em rua aqui para ver como é que está a nossa situação a gente chega do colégio de noite é perigoso os ônibus passam lá em cima muita rota também foi saída aqui é péssima nossa segurança aqui essa é a realidade da rua Venezuela aqui no bairro olha aqui do lado esquerdo olha aí a sarjeta e o meio fio foi tomada pelo mato e pela lama de um lado e do outro é isso aqui não tem rede de esgoto olha aqui estão até alugando essa casa quem quer alugar uma casa está aqui como é que está a situação aqui essa água aqui ela vem de lá quando chove ela imposta para o outro lado e dá infiltração para lá é uma água que fede muito então a gente não suporta quando ela faz a infiltração para lá para o lado das casas isso aqui é laga isso aqui cria um capim aqui no meio da rua aqui mora a família aqui mora a criança né isso aqui é muito feio é buraco é mato o negócio está entregue as baratas assalto assalto muita coisa que não presta tá difícil situação complicada difícil esperamos que o poder público possa resolver a situação aqui da rua Venezuela no bairro Novo Israel as imagens são de Vinícius Modesto é a portada de Wanderlei Modesto o homem do sapato azul para o programa agora meio dia e ponto pensa que eles reclamam só disso além da infraestrutura que você viu na brincadeira do morador muito bem humorado que é assim que o brasileiro é enfrenta as coisas com bom humor você também está sentindo a falta de segurança eles também estão reclamando a falta de segurança pública e olha eu estava conversando com o meu marido hoje cedo sobre esse negócio de carro o pessoal não compra carro novo tem que comprar carro usado que carro usado dura mais é mais econômico e tal nas nossas ruas não tem como você ficar muito tempo com um carro usado você não tem muito não tem como ficar muito tempo com um carro novo é muito diferente a nossa realidade da realidade que mora nos Estados Unidos da realidade que mora na Europa e você está vendo na reportagem que o morador reclamou inclusive da rua porque quebra o carro dele a pessoa compra numa dificuldade danada e fica tudo destruído por causa das ruas que estão estragadas em nota você me informou pra gente que vai enviar a demanda ao distrito de obras e que fará a visitação ao local pra verificar a situação Tony Tony comemora quando chega a nota né Tony passa a nota né passa a nota o Tony chega comemora quando chega cadê aí nota é 12 horas e 1 minuto quem vem agora aqui na tela do nosso programa da comunidade é o Emerson Santos no Minuto Oferta A economia no seu bolso tanto você da capital como você do interior do Amazonas você sabe você encontra aqui na TV La Náutica aqui na Joaquim Nabuco todo dia tem uma oferta muito especial pra você telespectador e não é só oferta como também a facilidade no pagamento a Alê está aqui pra falar de motores aqui que nós temos né isso Alê bom dia isso mesmo os motores mais esperados nossos ribeirinhos tá aqui a gente tem um motor de 5,5 HP até o 14 já chegaram você pode vir conferir nossas ofertas até 5 vezes sem juros no cartão de crédito e também nós temos os motores de polpa motores de polpa de 15 HP até o 300 HP e também temos o nosso consórcio a partir de 165 reais você já consegue adquirir o seu 15 HP olha que maravilha que bom meu amigo minha amiga chegou a oportunidade de você comprar e economizar parcelinhas a partir de quanto no consórcio 165 reais tá barato demais chegou a sua oportunidade de economia peças originais e amarra para motores de 2 e 4 tempos você encontra aqui também e vamos falar de estilo né cadê o Francinei Francinei meu amigo aproxime-se vamos falar dessa marca maravilhosa que nós temos também aqui na TV Lanau é aqui a gente tem do MS 170 até o MS 660 da baixa a alta cilindrada aqui na TV Lanau e também as roçadeiras certo da cilindrada FS 55 até a FS 290 da baixa até a alta cilindrada então muita atenção para você que tem seu sítio tem sua fazenda tem o seu terreno está precisando desse material dá uma passadinha aqui olha tenho certeza absoluta que é o menor preço da cidade tem a facilidade no pagamento e o melhor atendimento de Manaus emerson onde fica onde fica onde fica Joaquim Nabuco no centro de Manaus logo pertinho aqui da feira Manaus Moderna o melhor atendimento de Manaus vamos lá compre 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 economize porque o Minuto Oferta é para isso para você ficar por dentro das melhores ofertas promoções e novidade Francinei um grande abraço e boas vendas viu obrigado é isso aí estamos te aguardando vem para cá vem para cá você também porque agora vamos pedir valor comercial daqui a pouco a gente volta com muito mais no programa da comunidade tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri